Pergunta, com a chegada do Euro 6, será que alguma moto será descontinuada, reformulada? Querendo pegar uma de baixa cilindrada e estou em dúvida se pego esse ano ou espero virar o Promote para ver se virão novos modelos. Esse seu português aí está complicado, viu, Fih? Virão, virão, tá bom? Não é o coração não, Kenneth, mas a minha função aqui não é ficar... Eu não vou passar pano, não. É virão, viu? Virão. Virão com o tio. A, tio, O, tá? Tio. Virão. Não é virão com M, não. É virão mesmo. Virão com O. O de ônibus. Um beijo, viu, Kenneth, Léo, para o coração não, Fih. É o seguinte, vamos lá. Esse ano de 2022, quem deu essa letra foi o Rick, do Ricardo, meu irmão Ricardo, do Canal Papo na Moto. Ele já deu essa letra no Fogo do Parquinho, de sexta-feira passada, aqui no Sepúlveda Verso. E é o seguinte. Até dezembro de 2022, preste atenção nisso, tá, gente? É muito importante que vocês prestem atenção. Até dezembro de 2022, todas as motos que forem homologadas, elas poderão ser vendidas até dezembro de 2025. Até 31 de dezembro de 2025. Eu vou repetir. Para a gente, para reforçar. Todas as motos que forem homologadas, ou seja, elas vão ser configuradas de acordo com as leis nacionais de emissão de poluentes, leis de trânsito, etc. Então, a moto, quando ela vem para cá, para o Brasil, qualquer modelo, seja novo ou antigo, ele tem que ser homologado. E eu não sei se é anual, se é a cada x anos, mas ele tem que ser homologado. Ele tem que vir para cá, se é um lançamento, e entrar e se adequar, se ajustar às leis brasileiras de trânsito, de emissões de poluentes, tá. E, principalmente, a tal tropicalização. O que é a tropicalização? É você ajustar também o motor dessa moto de acordo com o nosso combustível, que é, ó. Daquele jeito, né? Não preciso dizer. Você sabe. Então, a moto, ela vem para cá, ela é homologada. Esse processo de homologação, ele pode durar um ano ou dois anos, como está até hoje, mais dois anos, né. A Teneré 700 do Picolé de Chuchu e a Marra, né, que até hoje eles não conseguem homologar, né. E, mas, geralmente, aí, as marcas, elas demoram seis meses a um ano. Tem marca aí que caga e fica três anos aí sem lançar a moto homologada direito, que a Royal fez isso por três anos com a Himalaya. Resolveu o problema no final de 2021. Agora está resolvido, em tese, né. Eu vou resolver, eu vou testar a minha moto para dizer isso para vocês, a minha Himalaya, mas foram três anos, né, de cagada. Mas, pelo menos, eles homologaram a moto direito, fizeram a estequiometria correta, a moto, em tese, não faz mais a pré-detonação. Eu falo em tese porque eu não testei, mas eu sei que muitos testaram, tem a moto e validaram a moto. Então, voltando, homologada a moto até 31 de dezembro de 2022, essas mesmas motos homologadas de acordo com as leis de trânsito e as leis de emissões de poluente, elas poderão ser vendidas até 31 de dezembro de 2025. Então, motos carburadas, motos injetadas, motos com os motores adequados até 31 de dezembro de 2022, vão poder ser vendidas até 31 de dezembro de 2025. Então, por isso que vocês estão vendo várias marcas anunciando motos, lançando motos em 2022, loucamente, de forma frenética, como a Dafra, porque ela precisa homologar essas motos. A China Herai também, Shine Ray, tem feito uma homologação às pressas de todo o seu catálogo de motos ainda carburadas. Por quê? Porque todas as motos carburadas não poderão mais ser vendidas no Brasil a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2026. Não tem como. Porque as leis de emissões de poluentes, elas serão tão restritivas, já harmonizadas, pareadas com o Euro 6, que vai ficar inviável para qualquer marca trazer motores a carburação, motores carburados para o Brasil. Então, fica bem claro que todas as motos que forem validadas, homologadas agora, até 31 de dezembro de 2022, vão poder ser vendidas, até 31 de dezembro de 2025. Então, a gente vai ter ainda muita moto que está aí sem mudança, sem nada, zero, yet, sabe? Zero, sem mudança nenhuma. Então, por isso que a gente vai enxergar ainda muita Shine Ray carburada, a gente vai ainda encontrar muitas motos da Dafra, algumas motos da Honda, da Yamaha, sem nenhum tipo de modificação, nada. Por isso que talvez a gente nem veja motos novas como a, que eu vivo falando aqui, a possível CB350R, que eu sonho aqui, né, desejo, a XRE350, o motor 320 da Lander, ou o motor 300 da Teneré, uma nova Teneré, sei lá. Não. Eu acredito que todas as marcas, principalmente as binárias, elas vão ajustar os motores e vão empurrar com a barriga até 31 de dezembro de 2025. Inclusive, a minha maior decepção, que é o motor de plástico 160, que vocês sabem, eu venho falando sempre aqui, que é um desejo meu que a Honda abandonasse esse motor e implementasse o motor 190. Esse sim é um motor bom. Nas CGs. Nas CGs e suas variantes e na brosta. Que ela se tornasse uma brosta 190, e as CGs, a IFAN, TITAN, START, né, elas se tornassem 190, abandonassem o motor 160. Mas eu acredito que isso não ocorra antes de 2026. Ou talvez isso ocorra em 2025. Exatamente por causa dessa lei. Que ela só vai realmente bater nas montadoras em janeiro de 2026. quando nenhuma moto que foi homologada agora em 2022 poderá mais ser vendida. Essas motos que não passam pelo Promote 5 novo, elas não poderão ser vendidas em janeiro de... Primeiro de janeiro de 2026. Então, acho que ainda vai ter muito motor de plástico para quebrar. Os mecânicos vão poder, pelo menos, formar seus filhos, né? E os mecânicos novos vão poder comprar apartamento, casas, casar, enfim, formar família. Porque vai ter muito dinheiro circulando. E vai ter muito trouxa comprando motor 160 de plástico. E vai ter muita moto carburada aí, que é um sistema ultrapassado. Não importa se é patrocinador meu ou não é, mas é um sistema ultrapassado. A carburada já foi, mas será vendida aqui ainda no Brasil. Fora outras motos... E aí o lado positivo disso, tem lado positivo, é que muitas motos que a gente gosta e que nem a pau passariam pelas leis de emissão, elas ainda serão vendidas. Tem muita moto legal e que não vai conseguir passar do jeito que está. E pensem o seguinte, algumas marcas têm motores que já estão no limite da lei de emissão de poluente. Ou as marcas tiram a potência desses motores, que vai ficar inviável, ou elas aumentam a cilindrada. Fazem um motor novo. E muitas marcas não querem fazer isso. Nem lançar um motor novo. Muitas não querem ter esse gasto agora. E se diminuir a potência, vai gerar problemas. Ou implementar catalisador, fazer um monte de coisa, que tudo isso é custo. Pensem nisso. Imagina, em cada moto vendida, você tem que colocar um item. Cada item adicional é um custo. Fica caro. Diminui a lucratividade dessas empresas. Então, tem um ponto positivo. O ponto negativo é que a gente vai continuar vendo muita bosta rodando por aí. Muito motor de plástico até 2026. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto